Cara, tá sendo uma experiência bacana né, tô indo pro meu quarto ano como profissional e a respeito do Manaus foi uma, foi além da expectativa né, a gente chegou, foi eu e o Pira emprestado, a gente chegou, uma expectativa alta porque o clube tava classificado já pra procurar no lugar final da Série C, a gente quase conseguiu o acesso, mas infelizmente o acesso não veio, pra levantar a cabeça e trabalhar. Cara, a expectativa, igual eu falo, é sempre a melhor possível né, a gente vem aí, vem trabalhando forte, pode ter certeza que eu vou trabalhar forte, pra se Deus quiser conseguir algo grande aqui na Inter de Limeira, igual quando eu cheguei ano passado, esse ano ainda né, esse ano ainda eu falei que ia vir pra fazer história e pode ter certeza que eu vim pra fazer história. Torcida Leonina, venha com a gente nesse início de ano, nesse Paulistão, venha fazer história com a gente, contamos com o apoio de vocês. Tchau, tchau, tchau.